Mas hoje teve desfile no Senac de Umarama. As formandas mostraram o que aprenderam durante o curso com o show de penteados. Após quase um ano de aprendizado, alunas do curso de cabeleireiro do Senac prepararam um desfile que marca o encerramento das atividades. Durante a manhã, elas participaram do passo a passo para a elaboração de penteados específicos para noivas e madrinhas. Foi bastante aula prática, teoria, trabalhamos bastante e a última etapa do curso é os cursos de penteado. Hoje nós estamos finalizando, elaborando um desfile para elas estarem mais atentas com o mundo da moda, para estar tratando bem os clientes. Depois de prontos os penteados, as modelos desfilaram para mostrar o resultado do aprendizado. Aqui, elas aplicaram todas as técnicas que aprenderam durante 10 meses de curso. Gostei, amei o penteado. Só tenho que aprender mais ainda, porque foi o básico, né? Aqui foi o básico. O cacho do cabelo, você sabia fazer uma coisa que você achava, poxa vida, eu não vou conseguir fazer, sabe? E ela passa com tanta tranquilidade para você, sabe? O penteado que você, poxa vida, eu sei fazer, sabe? Então, está sendo maravilhoso. E agora, inclusive, as damas ali, né? A noiva que a gente está vendo, né? Então, poxa vida, você tem certeza de que você vai longe. Quem já trabalhava no ramo afirma que, com o curso, o horizonte profissional deve ser ampliado a cada dia. Já trabalhava um pouco em casa, né? Mas esse curso aqui foi melhor, porque eu pude ter uma visão melhor, completa. Algumas coisas que eu não tinha feito aqui, eu pude aprender. E quem teve o primeiro contato com a profissão durante o curso, também tem boas expectativas, para realmente começar a atuar no ramo. Nunca tive noção, mas foi muito bom para mim. Agora estou pronta para o mercado de trabalho, tenho que fazer mais cursos, para ampliar meus cursos, mas eu estou pronta. Esse curso veio somente mais para somar, sabe? Para a gente poder saber agora, poxa vida, agora ninguém me segura, sabe? Então, você vai cada vez mais para frente.